Só nós dois dentro do carro com o vidro todo fechado Você sorrelando em mim, me deixando só anistar O afago que eu faço pra nós dois fazer um sex Vou te levar pro baile quando terminar Eu pego, pego, pegue quando terminar Eu pego, pego, pegue quando terminar Eu pego, pego, pegue quando terminar Eu pego, 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 pego Quando ela toma a dúzia ela fica louca Quando ela bebe ela se solta Vai, toma, 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 vai, toma Sua gostosa, vai, toma Vai, toma, sua gostosa, vai, toma Vai, toma, sua gostosa, vai, toma Vai, toma, sua gostosa Toma, sua gostosa Isso é grafite Só nós dois entro no carro com o vidro todo fechado Você só relunda em mim, me deixando só oriçado O afago que eu faço pra nós dois fazer um sexo Vou te levar pro baile quando terminar Eu pego, pego, pegue quando terminar Eu pego, pego, pegue quando terminar Eu pego, pego, pegue quando terminar Eu pego, 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 pego Quando ela toma dúzia, ela fica louca Quando ela bebe, ela se solta Vai, toma, 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 vai Toma sua gostosa, vai, toma Vai, toma sua gostosa, vai, toma Vai, toma sua gostosa, vai, toma Toma sua gostosa E aí, filha Toma sua gostosa Vai, toma, 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 toma Toma, 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 Legenda Adriana Zanotto